Boa noite, pessoal. A gente vai dar sequência ao nosso encontro dos afiliados neurodigitais. Hoje o assunto é tronco cerebral ou tronco encefálico e quem vai apresentar vão ser a Patrícia, a Letícia e a Paola. Espero que vocês gostem, elas vão mostrando os slides, a gente vai discutindo durante a apresentação e talvez dúvidas no final. Fiquem com a gente até o fim, então. Obrigado, meninas. Fiquem à vontade quando vocês quiserem. Boa noite. Como o Léo falou, a gente vai apresentar sobre o tronco encefálico. Alô? Oi? Tá passando? Será que foi tudo? Pra mim não passou não, professor. Nem pra mim. Eu assumi o controle aqui, mas não tá indo. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Bom, o tronco encefálico, ele está situado entre a medula, inferiormente, e o diencéfalo, superiormente, e ele é anterior ao cerebelo. Ele é constituído por corpos de neurônios, que são substâncias cinza, que se agrupam em núcleos, e também por fibras nervosas, que se agrupam em feixes. Esses feixes, eles podem ser caracterizados como tratos, fascículos ou laminíscos. Muitos desses núcleos do tronco encefálico, eles têm conexão com... Quem tá falando, pessoal? É a Patrícia. Perdão, gente. O áudio tá... Muitos desses núcleos... Tá cortando, viu, Patrícia? Agora tá dando pra entender? Quando você fala, sim, mas é que às vezes tá cortando. Ah, sim. Bom, muitos desses núcleos, eles têm conexão com os pares de neurônios cranianos, pares de nervos cranianos. Apenas dois nervos não fazem conexão no tronco encefálico, que são o primeiro par dos nervos olfatórios e o segundo dos nervos ópticos. O tronco cerebral, ele também é constituído por importantes neurônios monoamnérgicos, que tem relação com neurotransmissores como dopamina, presente na substância negra do mesencefalo, noradrenalina e serotonina, que tem relação com os núcleos da RAF e logo tem relação com o ciclo de sono vigília. E esses neurônios, eles têm projeções importantes pro sistema nervoso central e estão relacionados a funções também sensoriais, motoras, autonômicas e cognitivas. Volta um slide, por favor, Pathy. Não sou eu que estou no controle. Não sei o que está acontecendo. Quem está mostrando os slides? Sou eu. Pode me voltar um, por favor. Aí. Quem está controlando a setinha? A Alê? Eu? Mas eu não estava mexendo antes. Eu não sei o que está acontecendo. É porque ele acumula, sabe? Se você clicar uma vez e esperar e clicar de novo, ele acumula o sistema. Acho que é no Google Apresentação, né? Mostra pra gente, por favor, nessa imagem sagital de perfil, a de cima, aonde é o tronco cerebral. Deixa eu pegar o pincel aqui. Pode ser com o mouse mesmo. Mas eu acho que não vai aparecer, peraí. Eu estou vendo. Bom, o tronco cerebral é essa parte aqui. E ele é dividido em três regiões. O bulbo. Está dando pra ver? Sim. A ponte. Sim. E essa região superior aqui, que é o mesencefalo. Jóia. Vou te fazer uma pergunta. Quem está falando? A Alê ou a Pathy? Patrícia. Pathy, vou te fazer uma pergunta. Apaga tudo isso de verdinho agora, só pra ficar mais clara a imagem. Vocês vão falar várias estruturas durante a aula, que talvez, que várias delas a gente neuroradiologista não enxerga na tomografia nem na ressonância, porque são estruturas muito pequenas. Mas a gente sabe que elas existem porque a gente estuda anatomia, sabe anatomia topográfica, seccional. Então, essa é a primeira ideia que eu queria que vocês tivessem. A segunda ideia é, grosseiramente, como que a gente olha essa imagem de perfil que vocês estão mostrando, e a gente tem uma ideia grosseira de que o tronco está bem formado. Vocês sabem? Sim ou não? Léo, você tem como repetir a pergunta? Como é que o radiologista, olhando a imagem do tronco em perfil, que é o que vocês estão vendo na primeira imagem, o corte sagital, como é que a gente tem uma noção grosseira se isso está bem formado ou mal formado? Levando em consideração o cerebelo? Não, esquece o cerebelo, só o tronco. Vocês têm essa ideia? Sim ou não? Não. Então, é um conceito básico que vocês vão aprender e nunca mais vão esquecer. A proporção entre o mesencefalo e a ponte e o bulbo tem que ser 1 para 2 para 1. Ou seja, a ponte, a extensão crânio-caudal dela, ela é o dobro do mesencefalo, que é o dobro do bulbo. Entenderam? 1 para 2 para 1. Então, eu olhando essa imagem, eu já tenho uma ideia de que está bem formado. Entenderam? Bom? Tem vários outros parâmetros, mas esse para a gente começar a aula, para vocês terem essa noção, acho que equivale. Pode continuar. Alguém? Pathy, quer que eu passe? Pathy, está ouvindo a gente? Ela caiu? Eu acho que ela caiu, eu não estou vendo ela aqui na lista. Vamos lá então, Pathy. Bom, então o tronco encefálico é separado nessas três partes, bulbo, ponte e mesencefalo, e ele contém algumas estruturas muito importantes. Internamente, ele contém uma matriz que é heterogênea, ela é composta também por corpos de neurônios e fibras, então tanto substância branca quanto cinzenta, só que ela é um pouco desorganizada e ela fica entremeada entre as regiões de núcleo e trato, que são regiões mais compactadas. E essa região é chamada de formação reticular, ela é responsável tanto por funções sensitivas quanto motoras. Então, ela é responsável por conectar fibras que são ascendentes, sensitivas, e fazem parte do sistema articular, aí fugiu, do SARA, que está relacionado com o controle da consciência, do estado de alerta, e assim também quando ele está nativado durante o sono, né? E por isso, quando essa área é lesionada, a pessoa fica em estado de coma. Também ele possui conexão com fibras descendentes, e por isso regula funções motores. Pode passar, Letícia. Bom, a parte mais inferior do tronco, como eu falei, é o bulbo, e ele é uma continuação da medula. Por isso, o canal central da medula ainda continua em parte do bulbo e se abre no quarto ventrículo. Na face anterior do bulbo, é possível visualizar a fissura mediana anterior, e ela termina no forame cego, próximo à ponte, bem na região do sulco bulbo pontino, que separa essas duas regiões, em direção às laterais, depois dessa fissura mediana anterior, a região das pirâmides, que são onde se concentram as fibras descendentes de função motora do trato córtico-espinal. E ela chega numa região de decucessão das pirâmides, cruzando para o lado oposto, e se tornando o trato córtico-espinal lateral. Então, a maior parte dessas fibras cruza na decucessão da pirâmide e vira esse novo trato, mas mesmo assim parte continua. Depois dessa região das pirâmides, há o sulco lateral anterior, e em seguida a região das olivas, que é essa parte mais protuberante, onde se concentram os núcleos olivares inferiores. Depois... Posso? Mais ou menos 20% não cruza dos tratos das fibras do córtico-espinal. Isso varia de pessoa para pessoa, mas em torno disso, 20% não cruza. Não. Vocês estão vendo minha setinha, eu mexendo aqui? Não. Não? Não. Agora eu acho que sim. Agora sim. Aqui onde eu estou desenhando, na figura, são as pirâmides. Estão vendo? Não estou vendo. Não estou vendo o desenho. Não, peraí. E agora? Não? Também não. Eu vou tentar pegar o lápis aqui. Essa aqui é a região das pirâmides. Aqui é a depossação, que vai fazer com que o trato córtico-espinal se torne trato córtico-espinal lateral. E aqui é a região das olivas, atrás da emergência desse nervo aqui. Jóia. Vamos lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado. Pode passar, Letícia? Ah, não. Um momento. Nessa fase anterior, a gente também consegue perceber a emergência de alguns nervos cranianos. Eu vou falar principalmente os que estão relacionados com o bulbo, que seriam o 12º par, que é o nervo hipogloso, o 11º, que é o nervo acessório, o 10º par, que é o nervo vago, e o 9º, que é o glosso faríngeo. Pode passar, Letícia? É isso mesmo. Sempre que vocês forem estudar, você falou de baixo para cima, né? De 12 para o 9, por exemplo. Tentem memorizar de 1 para o 12. É mais fácil, tá? Só uma dica. Essa. Isso é para eu deixar para a Letícia. É. E por que eu estou falando isso? Porque se você memorizar do 1 para o 12, do 1 para o 10º, você já vai ter mentalmente que, geralmente, eles são de cima para baixo. Tá? Então, os mais, os primeiros, né? 1, 2, 3, assim, são mais para cima. Os do meio, mais no meio. E os mais próximos do 12, são lá para baixo. Ou seja, no bulbo. Então, isso ajuda vocês a memorizarem também. Exatamente. E fica fácil também observando nessa ordem, porque segue uma sequência ali do 6º, 7º e 8º par. Eles estão ali no suco bulbo contínuo, depois os outros em direção ao crânio-caudal no suco lateral posterior e o 12º par no suco lateral anterior. Bom, na face posterior do bulbo, há o suco mediano posterior, que ele termina na região do obex. Aqui na figura ilustrativa seria mais ou menos aqui. E na real, mais ou menos aqui. Termina justamente porque se inicia o quarto ventrículo. E a partir desse obex, aparecem alguns lábios lateralmente que delimitam essa região do quarto ventrículo também. E eles são como umas elevações que iniciam a formação do pedúnculo cerebelar inferior. Então, essa parte aqui, ela já começa a região do pedúnculo cerebelar inferior. Em direção às laterais também, partindo desse suco mediano posterior, tem o fascículo gráceo e acima dele, nessa região mais protuberante, eu não tô conseguindo marcar aqui, é o tubérculo gráceo gráceo, onde se concentra os núcleos gráceos. E mais pra lateral, há o suco intermédio posterior e depois dele, o fascículo cuneiforme e mais pra cima da protuberância também, o tubérculo cuneiforme, onde se concentram os núcleos. Pode passar, Letícia. Bom, o bulbo, ele possui algumas regiões muito semelhantes à medula, porque ele é como uma continuação dela. E as regiões que são mais diferentes são as que são mais superficiais. Então, nós conseguimos separar a estrutura interna do bulbo em substância cinzenta homóloga, a da medula, e não homóloga da medula. Nessa, que é mais semelhante à da medula, existem alguns núcleos, que são o núcleo ambíguo, que concentra o nervo, o nono par de nervos cranianos, o décimo e o décimo primeiro. E eles são destinados à musculatura da laringe e faringe, então são importantes pra deglutição. O núcleo do hipoglosso, que contém apenas o nervo hipoglosso, o décimo segundo par, de onde se originam as referências pra musculatura da língua. O núcleo dorsal do vago, que é mais pra um controle parasimpático e contém apenas o nervo vago. E os núcleos vestibulares, que estão relacionados com o oitavo par, aqui tá errado, e são importantes pro equilíbrio, pra manutenção da postura e equilíbrio. O núcleo do trato solitário, que compõe-se dos pares 7, 9 e 10, e ele está relacionado com as vísceras, então controles sensitivos viscerais gerais e especiais. O núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo, que é constituído pelo quinto par, que é o nervo trigêmeo, o sétimo, que é o facial, o nono e o décimo. O núcleo salivatório inferior, que é composto pelo nono par, e tem relação com a enervação da parótida, então com a salivação mesmo. E a substância cinzenta, que é própria do bubo, não homóloga medula, como eu disse, ela é mais superficial. Então, ela é composta pelo núcleo grácio e cuneiforme, o núcleo olivar inferior, que vai estar lá na região da oliva, e os núcleos olivares acessórios. Patti, você tem noção de quantos desses aí que você falou que a gente consegue enxergar na ressonância? Não. Só os olivares inferiores, só pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, assim, a gente tem um entendimento de tudo isso que você falou, um entendimento prático de tudo isso. Tem que saber onde é que localiza, mais ou menos, pra gente topografar as lesões de acordo com o que a gente tá enxergando. Mas, visualmente, na ressonância, é muito difícil de ver tudo isso, sabe? Só o olivar inferior, que é onde você mostrou naquelas imagens prévias das olivas, que é aquilo lá que a gente consegue ver, mas o restante não, tá? Pode passar, então. A outra substância que compõe a estrutura interna do bulbo é a substância branca, e ela é constituída pelas fibras longitudinais ascendentes e descendentes, e pelas transversas arqueadas internas e externas. Aqui nessa figura, a gente consegue mais ou menos perceber as fibras transversais arqueadas internas. Elas saem da região posterior do bulbo, lá do tubérculo e fascículo grácio, circulam a região do canal central e cruzam pro outro lado do bulbo, chegando à pirâmide. E também, dentro do bulbo, há a formação reticular, como eu disse, que é responsável pelo controle respiratório, vasomotor e é também o centro do vômito. Então, o bulbo, a gente percebe que ele é importante pra regulação de várias das nossas necessidades, né? Contra a frequência cardíaca, respiratória, e também tá relacionado com o reflexo do vômito, tosse, espirro. Deixa eu só fazer uns comentários aqui, ó. As pirâmides bulbares, a gente também consegue ver direitinho na ressonância, vou mostrar pra vocês depois, que é o que tá mostrado aí de azulzinho, tá? O que mais? A importância dos fascículos grácio e cuneiforme, você tem uma ideia? Vocês lembram? Relacionado ao tato, à propriocepção. A propriocepção, isso, a propriocepção. Então, eles correm no funículo posterior da medula, né? Quando o paciente tem lesão aí, por exemplo, o paciente que tem hipovitaminose B12, que pode lesar o cordão posterior, o paciente vai ter uma ataxia sensitiva, alteração da propriocepção, tá? Onde tá as setinhas pretas ali em cima, o trato espinhal do trigêmeo, também a gente consegue ter uma noção quando tem lesão nele. E uma das doenças que gosta de fazer isso, a gente chama de... É quando tem comprometimento pelo vírus da varicela zóster. Chama síndrome de Hansai-Hunt, tá? Então, o paciente, às vezes, tem o zóster na pele, na região periauricular, perto aqui da orelha, né? E isso, retrogradamente, por via neuronal, pode comprometer essa região e descer pelo núcleo espinhal do trigêmeo. Aí a gente consegue ver direitinho a ressonância. Isso chama Hansai-Hunt. Principalmente quando tem também comprometimento do nervo facial associado, tá? Só exemplos práticos do que vocês estão falando, só pra vocês entenderem um pouco. Pode continuar. Pode passar, né? A ponte, então, a ponte, ela é a segunda estrutura, então. Ela repousa sobre a parte basilar do osso ocipital e o dorso da cela túrcica, no osso esfenoide. Sua base, ela situa ventralmente, apresenta numerosos feixes de fibras transversais que percorrem e convergem de cada lado pra formar o pedúnculo cerebelar médio. E ele vai penetrar no hemisfério cerebelar correspondente. Entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, emerge o nervo trigêmeo, né? Que tu tava falando, Léo. Que se faz por duas raízes, então. A maior, que é a parte sensitiva dele, e a outra menor, que é a parte motora. Na superfície ventral da ponte, existe um sulco, que é o sulco basilar. E esse sulco tem esse nome porque passa a artéria basilar ali. A parte ventral da ponte é separada pelo bulbo, eu vou mostrar aqui, pelo sulco bulbo pontino. E aqui emerge de cada lado os nervos. Aqui é o sexto nervo, o abducente. Então, aqui o facial, o sétimo. E o oitavo par, que é o vestíbulo coclear. Então, o sexto nervo, o abducente, ele emerge entre a ponte e a pirâmide do bulbo, igual eu mostrei. O oitavo par, ele emerge lateralmente, próximo a um pequeno lóbulo do cerebelo, determinado flóculo. E o sétimo par emerge medialmente ao oitavo. E eles têm umas relações muito íntimas. Entre os dois emerge o nervo intermédio, que é a raiz sensitiva do... Na verdade, está escrita errada aqui, mas é a parte sensitiva do... Do quinto, né? Então, aqui, a parte do... Posso te interromper? Sim. Por favor, descompartilha a tela de vocês, eu vou compartilhar a minha, para eu mostrar na imagem um pouquinho do que vocês estão falando, para não ficar muito no ar, para vocês entenderem melhor. Acho que fica mais didático. Pode descompartilhar, Lê. Deixa eu ver como eu descompartilho. Já tirei, pronto. Vou pôr a minha aqui, tá bom? Obrigada. Não vou falar se está alterado ou normal. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Então, o primeiro conceito que eu passei para vocês é a relação mesencefalo-ponte-bulbo, que tem que ser de... Um para dois para um. Ok. Com isso em mente, olhem esse mesencefalo-ponte-bulbo e veem se está respeitada essa relação. Não, parece que está um para um para um. É. Perfeito. Então, vocês bateram o olho e já viram que não está normal, certo? Certo. Vocês acham que isso já ajuda vocês no estágio que vocês estão ou não? Sim. Demais, né? Então, olha que coisa mais simples. E vocês já conseguem olhar uma ressonância no corte sagital e falar, não, isso aqui não está normal. Tá? Por que que não está normal? Não respeita a relação um para dois para um. O mesencefalo está muito alongado no sentido crânio-caudal. Esses sucos aqui estão muito proeminentes. O tegmento aqui do tronco, que é a parte posterior, ele tem que ser reto. E ele está todo irregular e, por vezes, côncavo. Estão vendo? Sim. Ou seja, não está normal. Pronto. É uma informação que vocês já têm, só sabendo isso. Paola, você falou do trigêmeo, né? Não, não fui eu, não. Fui eu. Fui eu. Lê? Isso. Olha, aqui, lê. Eu vou mostrar, então, os trigêmeos. De um lado e do outro, tá? Tá. Ele sai na face lateral da ponte, vai para frente e entra aqui nessa estrutura ovaladinha, de um lado e do outro, que chama cavo de méculo, tá bom? Tá. Você também falou dos nervos abducentes, certo? Uhum. Estão aqui, ó. Aqui e aqui. Eles saem aqui, ó, da transição bubopontina e vai para frente, ó. E entra nesses buraquinhos milimétricos aqui. Vocês sabem o nome? Ah, não lembro. Canal de dorelo. Uhum. Tá? E do lado esquerdo, olha aqui, ó. Aqui é o nervo facial. Tem que mostrar de novo, Léo? Desculpa. Tem que mostrar de novo o canal de dorelo? É meio virtual, porque é milimétrico. É essa entrada do abducente aqui no clivo, você está vendo? Onde eu estou com a senha. Uhum. Tá? Do lado esquerdo, a gente tem os nervos que correm juntos, que é o facial na frente e o vestíbulo coclear atrás, tá? Certo. Agora, isso é o lado normal, ok? Vê se do lado direito está normal. Não. Não. Ou se está faltando esse aqui, ó. O facial está... Está faltando, tá vendo? Isso. Então, a gente entender nessa anatomia, a gente consegue interpretar. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Tá bom? Voltemos aqui. Pode voltar a tela de vocês? Radiologia é assim, gente. Para vocês saberem o que está alterado, vocês têm que ter um profundo conhecimento do que é normal. E a partir daí, começa a formular o raciocínio, entendem? Sim. Então, por que que não dá certo a gente chegar aqui e começar a falar de doença? Vocês não sabem como é o normal? Por que que adianta a gente vir aqui e falar de doença? Não adianta, não é assim. É, completa mesmo. Como é que eu vou chegar aqui e falar hipoplasia ou agenesia do nervo facial? Se vocês não sabem onde é o nervo, onde ele corre, que espessura que ele é. Por isso que a gente tem que fazer essa parte de anatomia primeiro, não tem jeito, tá? Certo. Vai lá. A gente mostrou até melhor, né, Léo, do que o que eu ia mostrar. Fica mais fácil de entender, né? Muito mais. Até porque essas figuras ficam meio difíceis de identificar bem certinho, né? É. Então, também a parte prática vence, né? Não tem jeito. Então, indo pra parte prática, então, quando a gente tem uma lesão na ponte, especificamente, a gente pode ter alteração na sensibilidade da face, quando acomete o nervo, o quinto par crâniano. A musculatura, a motricidade da mastigação e facial, quando também compromete o quinto e o sétimo nervo. Um estrabismo convergente, porque afeta o nervo abducente. Pode ter tonturas ou alteração de equilíbrio, quando altera o oitavo par. E comprometimento motor e de sensibilidade, porque passa as fibras, né, por ali também. Entre a medula e o mesencef. E eu também encontrei... Então, naquilo que eu mostrei pra vocês, vocês já entendem tudo isso que tá escrito, sem precisar decorar nada. Só entendendo o que que acontece, né, topograficamente. E, por último, eu encontrei essa síndrome, que é Millard-Bubler, eu não sei dizer, que quando ela acomete a ponte, ela causa hemiplegia ou hemiparesia, tá escrito errado ali, perdão, e também um estrabismo convergente, justamente porque acomete o sexto nervo e as fibras ascendentes ali também. Paula? Oi, meu microfone tinha travado. Então, passando pro mesencefalo, pessoal, a gente vai ter a porção mais cranial do nosso tronco. E é o que tá mais próximo do encéfalo. E ele é basicamente dividido em duas partes, sendo o teto e os pedúnculos. Nesse teto, a gente vai encontrar quatro estruturas arredondadas, que são chamadas de colículo. Sendo colículos superiores e inferiores. Nos superiores, a gente tem tanto substância branca quanto cinzenta, e ela vai regular o movimento dos olhos no sentido vertical. E já os colículos inferiores vão ser diferidos dos superiores, porque eles têm um pouco mais de massa cinzenta e ela é mais alineada. E ali a gente vai ter uma presença de fibras auditivas. Sobre uma outra diferenciação, já passando pro pedúnculo... O pedúnculo... Oi? Desculpa te interromper, só pra gente já pegar uns ganchos aqui. Geralmente, nas pessoas que têm um rosto normal, quem fica mais pra cima? O olho ou o ouvido? Ou a orelha, quer dizer? O olho. Beleza. Então, os colículos superiores estão relacionados ao? Olho. E os inferiores ao? Audição. Nunca mais vão esquecer, né? Perfeito. Perfeito. Tem, às vezes, dependendo de onde está a lesão dentro da cabeça, se comprimir os colículos superiores, o paciente tem o que a gente chama de paralisia do olhar conjugado vertical. Isso se chama síndrome de Parinô. Não sei se vocês já ouviram falar, quando ouvirem é isso. Mas a gente não consegue olhar pra cima. Tumor de glândula, é possível? Glândula de glândula, principalmente. Isso mesmo. Beleza? Beleza, obrigada. Vai lá. E aí, nessa figura direita, a gente consegue ver os colículos, que são esses arredondados que estão nessa parte dorsal, né? Do nosso tronco. Aí, passando pra parte ventral, que é a nossa figura à esquerda... Não, desculpa, pode voltar. Peraí. Desculpa. Beleza. Nessa parte mais ventral do nosso mesencefalo, a gente consegue ver os pedúnculos, que é essa figura à esquerda. A gente vê esse arredondado protuberante, que é a ponte. Então, logo acima tem esses dois pedúnculos. E aí, o pedúnculo, ele também vai ser dividido em duas partes, sendo elas base e tegmento. E elas vão ter um marcador de divisão, que é a substância negra. E é muito importante a gente associar o mesencefalo com o aqueduto cerebral, porque ele tem uma relação muito íntima. Porque o mesencefalo, ele é atravessado pelo aqueduto cerebral. E esse aqueduto, ele liga o terceiro ao quarto ventrículo. E, bom, pode passar. Desculpa, passa ainda não. E assim como as meninas tinham falado antes sobre ter substância cinzenta e ter substância branca, o mesencefalo também tem a parte de substância cinzenta, que vai ser composta pelos núcleos dos nervos 3, 4 e 5, o núcleo rubro, a substância negra, o núcleo do colículo inferior, o colículo superior e a área pré-tectal. Pode passar. E aí, a substância branca, a gente vai ter os tratos, né, ascendentes e descendentes. Vamos ter o trato de associação e também algumas fibras transversais do próprio mesencefalo. Como eu falei antes, o tegmento, ele é separado, né, pela substância negra entre base. E a gente vai ter uma presença da melanina na substância negra. E isso vai ser bem importante, fisiologicamente falando, para a nossa coordenação motora. Por isso que quando a gente tem algum acometimento dessa substância negra, nós vamos observar alguns problemas, como o tão conhecido mal de Parkinson. E aí, correspondendo à substância negra, lá na superfície do mesencefalo, a gente tem dois sucos, um lateral e um medial. E é importante a gente conhecer esses sucos, porque eles vão marcar o limite entre a base e o tegmento do pedúnculo cerebral. E aí, do suco medial, emerge o nervo óculomotor, que é o terceiro par. Mas fica mais fácil a gente entender que o terceiro par, o óculomotor, ele vai emergir ali da fossa interpeduncular. Nessa figura, não sei se vocês conseguem enxergar a fossa interpeduncular. O terceiro nervo, ele vai estar saindo dali. E já o... Desculpa. Isso. E já o quarto nervo, ele vai emergir ali do colículo inferior. Pode passar. Aí, pessoal, nesse corte transversal, a gente consegue enxergar um pouco melhor as estruturas. A gente consegue ver o aqueduto cerebral e ele é importante para a gente conseguir delimitar a diferença entre o teto e o tegmento. E ali, como eu falei para vocês, a divisão do pedúnculo entre tegmento e base, a gente tem a substância negra. Nesse caso, ela está branca por causa do contraste do fundo, mas ela costuma ser um pouco mais escurecida. É capaz de visualizar na estrutura real. E ali, como eu falei para vocês... Eu falei para vocês depois, viu? Me lembra no final, tá? Tá, Paula? Beleza. Perfeito. E aí, como eu tinha falado para vocês, o nervo óculos motor, ele está emergindo ali dessa fossa interpeduncular. Pode passar. Aí, falando sobre algumas lesões, pessoal, que estão muito interligadas à parte fisiológica do mesencefalo em si. Então, se a gente tem alguma lesão na base do pedúnculo, a gente vai comprometer o trato córtico espinhal e também as fibras no nervo óculos motor, porque a gente viu de onde ele está emergindo. E aí, se eu tenho um comprometimento do nervo óculos motor, eu acabo gerando um problema chamado ofitalmoplegia ipsilateral, que gera pitose palpebral, midriase, porque eu lembro que o nervo óculos motor está ligado com a porção parasimpática do olho. Então, isso acaba gerando a midriase. A gente tem também a possibilidade de ter um mal de Parkinson se tiver lesão na substância negra, porque ali a gente tem a produção da dopamina. E se eu tenho uma diminuição de dopamina, eu vou ter uma hiperatividade motora e dificuldade de controlar os movimentos. Então, eles vão ficar descoordenados. E aí, algumas possíveis causas de lesões no mesencefalo, a gente tem TCE, diabetes, aneurisma da artéria cerebral posterior, até hematoma, extradural, subdural. Pode passar. Aí, aqui a gente tem o quarto ventrículo, que eu trouxe para vocês também para a gente conhecer, porque ele tem uma relação muito íntima com o nosso tronco encefálico. Porque, como vocês podem ver, na parte ventral do quarto ventrículo, a gente tem o tronco e na parte dorsal, o cerebelo. O quarto ventrículo, ele é uma cavidade que está entre a ponte e a bulbo, ventralmente, e o cerebelo, dorsalmente. Ele vai ter um segmento caudal com o canal central do bulbo e cranial com o aqueduto cerebral. Ou seja, é no quarto ventrículo que a gente vai ter essa continuação do aqueduto cerebral e ele vai estar se comunicando lá com o terceiro ventrículo. E aí, essa cavidade, ela se prolonga de cada lado, formando os recessos laterais. Eles também se comunicam de cada lado. E a gente também tem os forames de lubixenca. Eu não sei falar esse nome. Lubixenca. É, lúxica. Nossa, tudo a ver. É um forame de lúxica. Mais fácil, Paulo. Depois eu mostro também na imagem para vocês, tudo cê. Pode ir lá. Pode passar, Luiz. Bom, então a gente trouxe um caso clínico aqui. Ó, vamos combinar de... Antes de mostrar a imagem, a gente tenta entender a história e formular algumas hipóteses, tá? Tá. Então, foi atendido no ambulatório de Otorrino, na Santa Casa de São Paulo, um paciente de 48 anos, de cor branca e sexo masculino, com queixo de perda lentamente e progressiva da força muscular da hemiface direita, há nove meses. Durante a anamnese, ele negou alterações auditivas, modificações na força de outros grupos musculares, ou fenômenos desencadeantes. Negou também antecedentes neurológicos ou quadro similar anterior. No exame físico, ele apresentava um desvio acentuado da rima bucal para o lado esquerdo, apagamento do suco nasolabial, dificuldade para fechar o olho e para enrugar a fronte do lado direito da face. Foi observada também a diminuição do lacrimejamento do lado acometido no teste de Schimmer. A audiometria tonal revelou limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade e a imitanciometria, ausência do reflexo do músculo do estribo da orelha direita. Os exames otorrinológicos e neurológicos não evidenciaram nenhuma outra normalidade, havendo a preservação funcional dos demais nervos cranianos. Parou. Vamos lá. Vou fazer um treinamento aqui com vocês, tá? Ok. Eu sou neuroradiologista. Eu tenho que entender um pouco de neurologia, certo? Certo. Quanto mais eu entender neurologia, melhor, mais eu consigo interpretar melhor o que eu tô vendo na imagem. Então, vamos tentar fazer isso? Aí vocês vão ver o que eu tô querendo dizer com isso. Eu vou tentar escolher aqui cinco palavras-chave nisso tudo aí que você leu, viu? Quem que leu? A Paola? Não, a Letícia. Lê? Tá bom, lê. Sim. Tem um monte de palavras aí nesse texto, né? Uhum. A gente vai tentar selecionar cinco palavras-chave, tá? Tá. O que eu quero dizer com palavras-chave? Aquelas palavras que a gente tem que escolher no sentido de, se eu não sei o diagnóstico, eu vou selecionar as que, se eu colocar no Google e apertar Enter, eu posso chegar mais perto do diagnóstico, entendeu? Uhum. Então, vamos lá. 48 anos, você acha que é importante de eu grifar ou não? Sim. Com certeza, né? Idade e sexo sempre, viu, gente? Então, vamos fingir, ó. Vamos supor que isso aqui é uma palavra. Vocês estão vendo aí o que eu tô fazendo? Sim. Tá. Sim. 48 masculino. Queixa de perda lentamente progressiva da força muscular, da minha face e direita. Não sei o que, não sei o que. Aqui tem muita coisa, eu vou pular por enquanto, tá? Desvio acentuado da rima bucal, apagamento do suco nas labial, dificuldade pra fechar o olho, vou circular isso aqui, ó. Fechar o olho. Enrugar a fronte. Adiometria normal, não sei o que, não sei o que. E vou grifar isso aqui também, ó. Lentamente, progressivo. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Por exemplo, vocês acham que isso deve ser um AVC? Não. Por quê? Não. Porque o AVC é um evento agudo. Isso. Então, não seria lentamente progressivo. A gente pensaria mais em doenças. Além disso, é paralisia periférica, né? Sugere muito periférica, não central. Por que que sugere periférico? Ótimo. Por causa da EMFAC inteira. É, completa periférica. Perfeito. Porque quando é central, é só um quarto. É, terciferi. Exato. Perfeito. Isso mesmo. Então, a próxima pergunta vocês já vão acertar. Vocês acham que a lesão está nos hemisférios cerebrais ou no tronco, ou no cerebelo? Vamos dizer assim, no compartimento supra ou infra-tentorial? Infra. Infra. Então, tá vendo que com exercício simples, a gente já consegue ter uma ideia de onde procurar a alteração principal? Tá bom? Sim. Beleza. Pode passar. Alguém quer discutir voluntariamente? Pelos sintomas, a gente tem o acometimento do sétimo par. Isso. O sétimo, alguns da musculatura ocular extrínseca, né? Porque não consegue fechar o olho, não sei o que foi lá. Eu esqueci já. Ou seja, tronco, né? Tronco cerebral. Tronco. Bateu, não bateu? Bateu. Perfeito. Tem mais imagens ou é só essa, pessoal? Só essa. Tá. Então, assim, em radiologia, a gente nunca olha só duas imagens ou só uma sequência, que é o que a gente tá fazendo aqui por exercício só de treino. Isso aí é uma sequência flare que vocês estão vendo, tá? Sim. Olhando a imagem, eu sei que não é... aí é... talvez a pergunta seja muito pra vocês, mas vocês acham que isso deve ser. Por exemplo, um AVC, pela história, a gente já descartou. Pode ser um tumor? Pode ser alguma coisa vascular? Pode ser inflamatório? Pode ser desmelinizante? Pode ser infeccioso? Ou pode ser normal? Eu acho que é um tumor. Por quê? Só porque é grandão e parece uma bola? Não, pela hipodensidade. É hiperintensidade, né? Hiperintensidade, desculpa. Ó, quando é tomografia, vocês vão falar densidade ou atenuação. Quando é ressonância, vocês vão falar sinal ou hiperintensidade, tá? Se for claro é hipo, se for... Desculpa, se for escuro é hipo, se for claro é hiper. Então aí a gente tem uma lesão com hipersinal no flare ou hiperintensa no flare, certo? Certo. Dessas que eu falei, vocês acham que é tumor, é isso? Mas pode ser muscular, né? Mas pode ser... O que é muscular? Pode ser uma afirmação, né? É, não é um aspecto, não. Tá. Mas aí, igual eu falei, eu já tô tirando muito de vocês pra essa fase que a gente tá aqui. Seria um aneurismo, né? Poderia ser um aneurismo, mas é pouco provável, porque o aneurismo, dificilmente ele tem um sinal tão homogêneo assim no flare. Certo. Tá, então me parece um tumor expansivo, infiltrativo, com hipersinal no flare, comprometendo o bulbo, tá? Todo o bulbo, as pirâmides, as olivas. E aonde tá o quarto ventrículo? Ele tá atrás do tronco. Eu vou fazer o seguinte aqui. Ele deveria tá aqui, não é? Entre o tronco e o cerebelo, né? Aqui, né? Onde eu fiz, né? Isso. E ele não tá aí, por quê? Onde ele tá comprimido, ou a lesão tá dentro e tá expandido, né? Isso. A lesão, ela tá no bulbo, aí ela cresceu pra trás, e obliterou o quarto ventrículo, certo? Beleza. Isso é uma característica comum das lesões do bulbo, quando elas são neoplásicas de baixo grau. Por quê? O local mais fácil que o tumor tem pra crescer é pra trás, em direção ao quarto ventrículo. Ele, o tumor de baixo grau, ele tem dificuldade de crescer pra cima, infiltrando a ponte, porque na anatomia que vocês viram dos cortes de macroscopia, vocês viram o tanto de fibras, de substância branca que a gente tem, extremamente densas e compactas. Então, pro tumor poder comprometer isso, infiltrar e crescer pra cima, ou ele é muito, muito, muito grande, ou ele é muito agressivo. Então, tumores de baixo grau do bulbo, quando grandes, eles crescem mais pra trás, que é justamente o que a gente tá vendo aí. Tá certo? Certo. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. A gente nunca dá diagnóstico olhando só duas imagens e só uma sequência, mas pelo que vocês estão apresentando até agora, a imagem sugere uma neoplasia neurotelial primária de baixo grau do sistema nervoso central. É mais ou menos assim que a gente fala, tá? Podem prosseguir. Então, o paciente foi submetido a uma ressonância, sendo constatada uma lesão expansiva cometendo o tronco cerebral, se estendendo da porção superior da ponte e pedúnculo cerebelar direito até a junção bulbo-medular. Os autores do artigo que a gente pegou descrevem o caso clínico de paciente com quadro de paralisia facial, cuja origem da afecção se encontra no tronco cerebral. As características clínicas encontradas em nosso paciente não indicaram uma etiologia específica, sendo inicialmente classificada a paralisia como idiopática. O exame neurológico normal e a ausência do comprometimento de outros pares cranianos constratavam com a progressão lenta. Os achados da ressonância magnética explicaram o carácter progressivo da doença, porém, se mostraram discrepantes com o exame neurológico, restrito apenas ao déficit da movimentação facial. Lesões extensas semelhantes à encontrada neste paciente produzem quadros mais exuberantes com déficits mais pronunciados e profundos. Distúrbios de outros pares cranianos especialmente do quinto o trigêmeo o sexto abducente e o oitavo vestibulo coclear seriam esperadas em lesões pontínuas dessa magnitude assim como alterações na movimentação das pregas vocais da deglutição e movimentação da língua por lesões dos núcleos ambíguo, vago e hipoglosso. Então tem várias coisas aí que estão faladas Letícia que a gente não consegue comprar muito porque a gente não tá vendo o exame inteiro da ressonância a gente só viu duas imagens Então por exemplo falar que a lesão é pontina a gente não consegue falar a lesão que a gente viu ela é bulbar a gente não sabia até quanto vai pra cima na ponte então muita coisa aí vocês relevem não dá pra saber olhando só aqui Bom? É isso Show Encerra aí por favor vou compartilhar minha tela com vocês de novo Perfeito Estão todos vendo? Sim, professor Vamos lá Mesmo treinamento A relação dois pra um desculpa um pra dois pra um tá mantido ou tá errado? Parece mantido Beleza Então tá normal Certo, gente? Certo Onde eu tô com a seta? Como é que chama? Com o corte ventrículo E agora? Aqueduto cerebral Que fica no? Mesencefalo Essa porção mais da frente do mesencefalo chama? Tegmento E a de trás? Tecto Que é sinônimo de placa quadrigeminal Essa porção da ponte chama? Protuberância A gente usa mais o termo base Tá bom, Paula? Beleza Ou pra você não esquecer mais parece o que isso aqui se você olhar um homem pinguço de lado isso é o que do homem pinguço? A barriga Certo? Ou é a barriga da ponte que a gente fala brincando é a base Tá já? Vamos falar base O que? Acho que eu vou falar base então Melhor É só eu faço essas brincadeiras pra vocês não esquecerem, viu gente? Vamos lá Essa região do mesencefalo chama? Pedúnculo Que parece a orelha do Mickey Certo? Aham E essa cisterna que você falou chama? Possa Interpeduncular Isso Cisterna Interpeduncular Perfeito Tá? Deixa eu ver se tem uma sequência aqui que eu quero mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Vou parar aqui Aqui eu tô no bubo, tá? Como que chama essas duas pontinhas da frente? Pirâmides Pirâmides E essas outras aqui do lado, ó Olivas Olivas Perfeito Então tem quatro bolinhas, tá? Duas na frente pirâmides Duas dos lados olivas Esse de trás é pedúnculo cerebelar? Aqui é o aspecto dorso lateral do bubo que se transforma nos pedúnculos cerebelares inferiores Tá bom? A gente tem seis pedúnculos cerebelares, ó Esses aqui são os superiores que ficam no mesencefalo Esses daqui são os médios que ficam na ponte E os inferiores que eu acabei de mostrar pra vocês que ficam no bubo dos dois lados aqui, tá? Isso aí Paola, como chama esse forame aqui que você gostou falar o nome? Lúgica Lúgica Tem quantos Lúgica? Dois Um aqui e outro aqui, né? Isso Os Lúgicas ficam no meio ou ficam no lado? Nos lados Então letra L de lado letra L de Lúgica Tá bom? Perfeito Mas também tem uma outra abertura do quarto ventrículo que é essa daqui na linha média Alguém lembra o nome? Recesso Forame de Magendie Magendie começa com que letra? L M Então fica no? No meio imediato Muito bem Tá meio mobral mas vocês vão nunca mais esquecer certo? Beleza A ideia é essa, né? Sim Então tá bom Com certeza Então tá bom Deixa eu achar um outro exame aqui Peraí rapidinho pra eu pôr no outro paciente Deixa eu ver se eu tenho aqui Enquanto isso se vocês quiserem perguntar pode ir perguntando só achando outro exame Dá pra ver os recessos laterais Léo? Na imagem? Do quarto ventrículo? Isso Tá Vou mostrar Deixa eu compartilhar de novo Antes disso rapidinho aqui ó Como que chama isso aqui? Distância ligra Vocês viram que ela é migra mesmo, né? Isso Por quê? Porque tem muito depósito Dopamina Dopamina Mas eu queria que vocês respondessem Ferro, né? Ferro, isso Ferro O que você perguntou Paulo o recesso do pós-lateral do quarto ventrículo é aqui tem um aqui e outro aqui um de cada lado Tá? Tá O que mais que eu queria mostrar? Mostrar o terceiro par pra vocês que eu não mostrei, né? Vou pegar aquele exemplo que eu dei no início, tá? Deixa eu achar aqui Pessoal, pode mostrar o canal de dorel aí nessa outra essas outras nesse outro corte Peraí que eu já troquei o exame vou mostrar de novo no mesmo exame aqui Tem uma ponderação específica pra pra ver ou dá pra sugerir pelo menos nas outras, né? Sempre que você quer estudar nervo a melhor ponderação é o Fiesta Fiesta? Fiesta? Fiesta, é Massa Que é essa aqui que eu tô mostrando Ó Esse aqui é o sexto nervo tá bom? Ele entra no canal de dorel que eu mostrei pra vocês no axial É onde eu tô com a seta aqui Ó Massa Legal Isso Geoclivo na frente Então Isso Agora eu quero mostrar o terceiro nervo pra vocês Tá vendo isso aqui e isso? Sim Vão acompanhando até ele chegar no mesencefalo Isso aqui é os nervos óculos motores os terceiros, tá? Vão acompanhando até lá pra trás ó Pra trás pra trás Saiu da face interna dos pedunculos cerebrais igual a Paola falou Né, Paola? Isso Tão vendo? Tão acompanhando aí? Sim Sim E o quarto nervo querem ver? Sim Esqueçam Impossível Ele é tão fino que a gente não vê Mesmo no 3 Tesla com corte submilimétrico é muito difícil de ver A gente só vai ver quando tiver alterado quando tiver normal a gente não vê Tá bom? Em outra oportunidade depois eu mostro eu mostro o som a gente vai ficar muito extenso aqui Alguma pergunta, pessoal? Podem ir ligando as câmeras aí Quem tá acordado Ó Parabéns as meninas a Pátia, a Paola e a Lê Foi bem legal Gostei Eu sempre prefiro quando tem mais imagem do que escrito Vocês já perceberam Radiologista é assim Se não tiver um livro tipo Gibi a gente não curte Tem que ter imagens como diz o Batento Alguma pergunta? Certo? Lucas, Júlia, Amanda Isa Pathy, Mário Ariel Tá tranquilo, Léo É bom que eu tentei deixar mais claro pra vocês que quando lê no livro vê aquelas imagens às vezes é difícil Tudo que vocês veem no livro a gente vai tentar transpor pras imagens principalmente de ressonância e tomo Aí vai ficar muito mais fácil Com certeza Já ficou, viu? E o tronco ele é muito denso de coisas É um assunto difícil porque muita coisa que vocês leem lá a gente não vê Muita coisa a gente não vê Mas tem que saber que existe pra quando vier o pedido médico que o neurologista fez o clínico a gente vai fazer aquele raciocínio que a gente fez pegar as palavras-chave e tentar já topografar antes de ver a imagem Entendeu? Show? Vamos tirar nossa fotinha aí Quem não ligou a câmera liga por favor Mari pega a gatinha que ela vai sair na foto hoje Vou até marcar ela lá Maria Maria Carol Ela tá aí perto? Pera aí Deixa eu ver se ela tá aqui Já tá Deve estar no décimo sono já, né Carol? Tchau 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 Léo Oi Uma pergunta bem de segundo período que sou Tranquilo Só uma curiosidade mesmo Quando o radiologista pega pra ver ao dar um exame ele tem acesso à história clínica do paciente? Você quer que eu te respondo na vida real ou no melhor dos mundos? É, no dia a dia mesmo Muito variado No dia a dia mesmo Muito variado Se o médico que fez o pedido for um médico bom ele vai te ajudar pra caramba na hipótese na história no exame neurológico Entendi Se for o mundão real Sorry A gente tira leite de pedra É assim que funciona na vida real Tchau